Oi gente, aqui é o Miko Ratsune Ratsune Miko me ensinou E hoje gente, eu vou fazer uma estrelha Acho que muitos de vocês sabem É o Frost Waker Gente, eu não estou com nenhum convidado hoje Porque... Minhas amigas também E não estou com nenhum convidado Não estou com nenhum convidado O que é isso? O que foi isso? Ai meu Deus É o Barry Allen Então vamos começar o vídeo Então vamos lá Vamos apresentar ele Qual é o seu nome? Barry Allen E qual é o seu nome verdadeiro? Isaac Games É gente, tem um canal Isaac Games Vai estar aí na descrição Gente Ali está embaixo Lá embaixo É a sua boca É a sua boca Parece um bigodão Estivi bigodão Olha que bug, gente Estivi bigodão Estivi bigodão Estivi bigodão Eu não sabia Isso é muito legal Vou deixar o açúcar comigo Para me comer Oi porco Será que eu te mato ou não te mato? Coitado porco Morreu Ele morreu Ele morreu Coitado Morreu não Tô matando Gente eu quero carne Carne Meu Deus Você quer que cor? Azul Amarelo Azul Azul Oh Barry Allen Flechinho Oh 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 Tô Toma Oh Vai Tô Tô essa bota Oxe Meu amigo Tô tranquila Tu sabe essa bota aí que eu te dei? Hum Eu tenho efeitos O que eu sei? É Como tem a água? Fica com o gelo Uh É sem mod Vamos viajar Eu vou viajar Vem logo Tá bom Você pega minha trilha de gelo Você vai esconder Já vou avisando Oh Bia Não eu vou viajar Ali eu achei uma ilha Oh Bia Seu gelo tá se destruindo E eu tô montando de volta Ele tá começando a destruir Eu tô montando Começou Ai vai logo Só uma ilhinha de nada Eu tô correndo Que lindo Nossa Nossa É que eu não tenho nada Meu Deus Só isso Dile Ai Ele foi me matar A gente tá voltando Cadê minha espada Cadê minha espada Bia Não tá comigo Ah eu deixei lá na sua cama Você não viu? Você não falou Eu falei sim Eu falei sim Ah não se esqueçam das camas Meu Deus Pode esquecer das camas Nossa o vídeo tá ficando grande Ô Bia que eu pode tirar o canto Não O vídeo tá ficando grande Eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui Não é? Então tchau